Fala pessoal, beleza? Aqui é o AIT e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Overwatch. E eu sei, eu sei que vocês estão super ansiosos para receber os novos conteúdos que o Overwatch vai trazer em 2018. O Jeff Kaplan um tempo atrás falou para a gente que a gente receberia uma tonelada de novos conteúdos no Overwatch. A gente recebeu recentemente, ontem, novas 312 skins da Overwatch League. Tudo bem que não são as melhores skins porque são apenas recolores, mas a gente sabe que está chegando grandes conteúdos aí em breve. E é sobre esses conteúdos que eu quero falar com vocês porque a gente tem novas informações. Até agora a gente sabia que a gente teria um novo mapa chamado Blizzard World. E também juntamente com esse novo mapa chegaria novas skins, novos cosméticos. Dessas skins tem várias, da Widowmaker, Zarya, Orissa. Eu vou deixar as skins passando aí de fundo para vocês no vídeo. E todo esse conteúdo que eles estão prometendo chegar agora no início de 2018, a gente estava especulando que chegaria antes das skins da Overwatch League, só que não foi isso que aconteceu. Tanto é que o Lion fez um vídeo falando que ontem a gente poderia receber essas skins, só que elas não chegaram juntamente com as skins da Overwatch League, então ficou para a próxima atualização. E vocês lembram quando eu falei para vocês que a Blizzard confirmou que teria uma tonelada de itens chegando no Overwatch? E a gente começou a especular que provavelmente a gente não vai receber só aquelas skins que eles anunciaram na BlizzCon. porque se você contabilizar, dá só umas 8 ou 9 skins, então não é uma tonelada de itens. Então muita gente até comentou nos comentários dizendo Ah, provavelmente vai vir só spray, provavelmente vai vir um monte de ícone de jogador. Então pegando esse assunto, o Jeff Kaplan fez um post há 16 horas atrás então no fórum oficial falando exatamente sobre isso, sobre quais itens, quais heróis, quem vai receber novos conteúdos quando chegar a atualização do Blizzard World. Um jogador perguntou para ele se todos os heróis vão receber alguma coisa ou se vai ter algum herói que não vai receber algum item. O Jeff Kaplan respondeu o seguinte Há coisas para todos os heróis, mas nem tudo é do mesmo nível. Alguns heróis vão ter coisas lendárias, como aquelas skins que eles já mostraram para a gente sensacionais aquelas skins mas ele também comenta que heróis vão receber algumas coisas épicas e você sabe que skins épicas são apenas recolores então heróis que não receberem skins lendárias vão receber pelo menos um recolor e ele ainda comenta que as escolhas deles para quem vai receber itens foi relacionado com quem adquiriu coisas recentemente e quem não tem tantos itens assim nas suas categorias como por exemplo aí, vamos dar um exemplo da Tracer a Tracer recebe skins em praticamente todos os eventos do Overwatch então já que ela recebeu bastante itens até hoje desde o lançamento do Overwatch o que eles fizeram? provavelmente eles não fizeram uma skin lendária para Tracer relacionada com os jogos da Blizzard e a gente já mostrou todas as skins aqui para vocês e não tem uma skin da Tracer a gente pode pegar também como exemplo os novos heróis que lançaram no Overwatch como por exemplo a Orissa e o Doomfist a Orissa vai receber a skin Immortal e o Doomfist vai receber o Black Hand o Widowmaker também era um personagem que pouco recebia itens de evento e ela vai receber a skin Nova muitas pessoas reclamam principalmente eu também já reclamei muito de skins da Zarya eu não gosto de nenhuma skin dela agora eles vão lançar uma skin que provavelmente eu vou querer que é a Zarya Barbária então está confirmado pelo Jeff Kaplan que todos os heróis do Overwatch vão receber conteúdos na atualização do Blizzard World chegando o mapa de Blizzard World vai chegar as skins que eles já mostraram as lendárias mas todos os heróis vão receber alguma coisa se não for lendária vai ser uma skin épica se não for isso vai ser um highlight um destaque aquele que aparece depois que você faz a jogada da partida também pode chegar sprays pode chegar ícones pode chegar poses emotes então vai chegar muito conteúdo pra gente e eu estou achando mesmo que essa tonelada de itens é verdade ele não deu datas de quando vai chegar o Blizzard World e essa nova atualização com vários conteúdos mas eu já vou adiantando aqui que na minha opinião essa atualização deve chegar semana que vem pode ser que chegue terça-feira é a data que eu estou apostando que possa chegar bom, se você gostou desse vídeo e for novo aqui na central não esqueça de se inscrever no canal pra não perder nenhum vídeo sobre Overwatch e também sobre outros jogos vejo vocês então no próximo vídeo valeu, tô indo nessa fui! tchau